O Itajaí recebeu ontem a primeira escala de navio de cruzeiros. Embarcação atracou por volta das duas da tarde no porto de Itajaí com cerca de 2 mil turistas a bordo. Eu estive por lá e te mostro agora aqui no BG. Esse é o primeiro desembarque em Itajaí nessa temporada de transatlânticos. Ao todo, cerca de 15 mil pessoas devem passar pela cidade até a última escala prevista em abril de 2022. Todos os passageiros vão passar por avaliação de saúde. A triagem que está sendo feita aqui em Itajaí para o embarque da costa está sendo avaliada a questão da carteira, a situação vacinal e também cobrada a presença de teste negativo para a Covid. A avaliação de sinais vitais, se a pessoa está febreu, com a carteira de vacinação completa e com a presença do exame é possível sim ter eventos dessa magnitude hoje em dia. Além do desembarque, Itajaí também é ponto de partida do navio de cruzeiros. É o caso do Paulo, turista paranaense. De Curitiba, veio para Santa Catarina embarcar com a esposa. Nós vamos usar um pouco o navio em uma rota brasileira. Não sei muito bem, vai daqui até o Rio de Janeiro e volta, né? Não é um cruzeiro que inicialmente estava previsto ir para a Argentina, Uruguai, etc. E devido à pandemia, ele foi cancelado e alterado o percurso. O local de espera para o check-in foi improvisado. Tendas foram colocadas na lateral do centro-eventos. Tem algumas cadeiras, algum conforto, né? Mas começa pelo estacionamento. No estacionamento a gente não tem onde parar o carro. Então eu tive que voltar para o hotel e deixar o carro no hotel. Isso eu acho que poderia ser melhor, porque eu venho de Curitiba e eu tenho que deixar o carro aqui por 10 dias. A temporada de cruzeiros tem 15 escalas do navio Costa Fascinosa programadas para 2021 e 2022. O município já se programa para o ano que vem a instalação de um novo pier com melhores condições para o recebimento de turistas. Nós estamos muito felizes de poder estar tendo essa opção novamente. E nós da cidade estamos com o projeto do novo terminal de passageiros. E a tendência que está já aí seja o hub do Mercosul nas escalas de cruzeiro. A vinda de turistas com o Costa Fascinosa para Itajaí deve movimentar a economia local, impulsionando o comércio e outros serviços. Pelo número de passageiros que vão passar por aqui, 19 milhões. Esse cálculo é feito pela CLIA, que faz pesquisas constantemente sobre o perfil do turista. Então é um turista realmente buscado por várias cidades, né? E no mundo afora, né? Então o Itajaí tem esse privilégio de ter esse apoio do porto aqui e ter toda essa particularidade do embarque, desembarque e o trânsito também. É isso aí, né? Uma boa notícia para Itajaí. Não havia essa expectativa das escalas confirmadas, mas agora esta foi a primeira. Chegando na terça-feira, já movimentando o município. As cidades aqui da nossa região, Balneário Camboriú, Itapema, Penha, Balneário Pissarras, o pessoal saiu às 8 horas da noite e teve das duas, 6 horas então, ininterruptas, para poder conhecer o litoral norte do nosso estado, que realmente oferece inúmeras opções de lazer. E você vê que nesse período, até o mês de abril do ano que vem, 19 milhões de reais serão injetados. Agora imagina se mais de 30 escalas estivessem confirmadas o quanto Itajaí região não ganhariam neste ano de 2021, fim de 2021, início de 2022, no que diz respeito ao comércio, impulsionando cada dia mais os serviços, porque o pessoal sai do navio, precisa de um táxi, precisa de um aplicativo, vai então aos locais aqui do comércio no centro de Itajaí, conhecem as praias da nossa região, já consomem também nesses locais, deixando mais dinheiro aqui que gera emprego, gera receita, impostos e traz um benefício enorme para toda a nossa comunidade. Que bom, que bom que Itajaí está agora se reorganizando. O ano que vem a previsão então está num trâmite entre a autoridade portuária e também o município de Itajaí para a readequação desse pier, porque o local previsto é o local do porto. Então o município está negociando esse espaço para saber o que poderá ser feito para gerar mais conforto para as pessoas que vêm de fora e que desembarcam e aqueles que embarcam também aqui no município.